Fala pessoal, tudo certo aí com vocês, né? Thiago Gavirbia trazendo aqui Among The Sleep Uma historiezinha de terror aqui com criancinhas Vamos comigo? Só vamos! Nova história A gente pode se mover, pode olhar ao redor, interagir Só levantar, sentar, rastejar e sprintar Pressione qualquer botão para continuar Já começou com a torcida no gira, né? Thiago Gaviria Saiu na barriga da minha mãe Ei, caro, você já terminou o seu bebê? Cuidado! Pode parar Agora vai ser apenas um minuto A mamãe tem que ter certeza de que a torcida é perfeita Vamos ver Casa bonitinha e tal Minha mãe já tem cara de acabada Happy birthday, sweetie Wow, two years today I think I know a little someone who's ready for some cake Chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo Here it comes Through the tunnel Choo-choo I'll be Right back E aí What are you doing? Porra é essa? Porra é essa? Porra é essa? E aí, filho? Hey, you Comenda da Amazon Look what I found I wonder what it is Why don't we go upstairs and find out? Um Michael Show 5 pra mim De presente Oh my How much cake did you have? Brasão Lovecraftianiano Curio B Studios A câmera já tá me deixando tanto de Presence A câmera já tá me deixando tanto de Que Deus Filmaço, gente Tá bom Susan Here we are Now let's see what's inside Maybe it's a new toy Ah-huh-huh-huh Ah-huh-h-huh uma cabra da porra, ô mole, me dá minha caixa, oxi, me colocou numa jaula, velho, mantenha pra pegar objetos, não consigo pegar porra nenhuma, tô só um pirralho já muito travesso com dois anos, hein, shift pra correr, tem muita letra, muita letra, cavalinho preferido, uma cama aqui, eu posso chutar as coisas, que interessante, então, destrói segura, hey, you found me, my name is Teddy, nice to meet you, hey, what's your name? not much of a talker yet, eh, let's play a game, I know, I'll hide the pink elephant while you're not looking, come here, turn around and cover your eyes there, you can look now play a pão de milho esse donato tá olhando pra onde, meu Deus? warmer ah, esconder alguma coisa foi getting warmer pretty warm colder tem descida danado pretty warm colder colder still cold 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 colder warmer hey, you found me hot cold fine oh wow is that a music box? does it work? oh Essa é uma boa melodia. É uma melodia. O que é isso? 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 oi olá vai para onde Ted está sendo arrastado por um portal interdimensional utulesco creio que sim foi muito bem arrastado você oi 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 a oi 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 E até agora minha mãe cagando com a situação, ela tudo se quebrando dentro de casa. Depois diz que não é uma manhã ausente. Vamos lá, eu preciso colocar alguma coisa ali. Vamos. Eita caralho, estou aqui com medo do caralho doido. Você está louco? Pensei que minha mãe era cruela de noite. Que porra é essa? Menini. Opa. Está ficando mais escuro, está de boa. Olha para trás não, só vai, só vai. Caralho, a moleque tem um casarão aí, mora sozinha. Tem uma linha de pirraia. Sério que eu vou abrir a porta assim? Tchau. 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 alguma coisa para subir, né? Claro, a cadeirinha aqui da Corsair modelo Gamer Tem que entrar, tem que entrar Oxi Pera, é santíssimo que eu comecei a ouvir zoadas aqui no quarto agora Não, essa cadeira não entra bem Agora foda-se, não quer mais notar Tá, a cadeira não entra, desistimos da cadeira Um vaso macabro Desistimos da cadeira Normalmente é um cofre, que foda Desistimos da cadeira e fazemos o que? Desistimos da cadeira e fazemos o que? Desistimos da cadeira e fazemos o que? Minha mãe tem uma coleção verão de roupas todas iguais Eu vou dormir O que é que ele foi? Como é que é esse quarto no lado? O que é que ele foi? 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 João e Maria vai ser agora. João e Maria vai ser agora. Alesa o Tedzinho aí, vai. Vai, Teddy. Se tu pegar fogo, a culpa é tua. Uou, olha esse lugar. Olha esse lugar. Escute. Aí ele é de novo. Bem, é parece que está chegando por trás dessa porta. Deve haver uma maneira de abrir ela. Parece que essas estão conectadas, de alguma forma. Talvez eles requeram algum tipo de chave. E aí, is there anything we can use? Toca a fuga aí, ó. Ah, look! Buttons. What happened? Why didn't it open? Maybe we have to press both at the same time. I thought you were doing this, retardado. That's it. It seems like the memory you shared unlocked the door. Maybe... If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. Vamos procurar, né? Lindão. E aí, ó. I see. Oh, baby, John. Right. Mano, onde estamos? Não sei. Só segue em frente. Só segue em frente, Teddy. Menino, onde é que eu vou parar? Uma furruja satônica. 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 Um desconto. Um desconto. Eu sou um bebê muito porra louca, eu hoje em dia não faço isso. Há um caminho para a esta torre? Me dei um cabecinho de coruja, vamos abrir mais um aqui ó. Aí deu muito ruim né? Onde é que eu vou? Boa, aqui foi que me soltou. Tch, nós devemos estar cuidadosos. Concordo plenamente. Concordo plenamente Ted. E porra e sapo feio do caralho. Tá trancado. Aí o mundo acaba. A alma baby. Tch, que medo do caralho, ele dá uma bolinha. Pelo outro lado. Tá aqui, ó É que eu pego essa porra Não tem força, né, Pirralho? Não tem força, né, Pirralho? Não tem força, né, Pirralho? Amém. 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 Agora você vai para lá, não é só uma hora do mal? Amém. 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 Bem. . . . . . A história toda aquelaison inteira não é quebr mesela ela vai mesmo. Da nenhuma cadeira deviu dormir num lugar para a escravidão de informação. Não sei se tem uma forma diferente de brincar comigo, só estou pesquisando por aqui. Não sei se tem uma forma diferente. 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 Não consigo nem andar direito. Não sei se tem uma forma diferente. 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 Eu me jogo facilmente. Ah! Nós estamos caindo! Nós estamos caindo! É a porta para baixo. NGF para baixo. Teddy. Teddy é light. Light of Teddy é gatinha. Ué! Travou aqui o teclado. Tchau Eu tenho que dar uma necessidade Ali, dar um pulo, né Só como Eu nem morri, né Eu nem sabia que dava pra morrer nesse jogo aí E matar o bebê Porra Agora só enfrente aqui Ah, sai aqui Boa Boa, agora tá tudo certo Agora tá tudo certo Mas esse bebê já cai Puta Que pariu Pare de cair Isso é danado Agora eu vou só conseguir subir em cima, né Uai Vou ter mais dois quilos aí, ó Mais um peso de dez Eu não faço ideia de como eu carrego esse peso aí Opa Olha que ponto em massa, véi Meu Jesus Puxa, é bike Bora de bike, boy Eu tô na House of Corujas A Mario Kart Tem a pista Run the road Do you want to hear the melody again? Alright, one more time Then it's time for bed Oh, finally We must be getting closer Será? 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 Será que é de boi? Ah, we made it back We made it back We have to find a way to safety Find a way out of this mess Né? A portinha tá aberta aqui de boassa Aí, bota aqui Não se preocupe Você e eu Vamos trabalhar isso tudo juntos Together Uh, ah, aí, ó Ush, negócio, ó Que loucura, cara, o negócio tá Não se preocupe Próximo mundo de aventura Agora Tá parecendo o jogo do fantástico Mundo de volta Fala, pessoal Se estiver curtindo Deixe seu joinha Se inscreva no canal Até a próxima Sol Vamos Fui Fui Tchau